Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aí no canal da Franzoli Race, em plena quinta-feira estou aqui trazendo um conteúdo para vocês em meio a grande correria, que eu sou grato a Deus por essa correria, sempre estou aqui, se vocês verem a bancada que vocês vão chorar, está cheio de câmbio, parafuso, engrenar de rolamento, mas é assim que a gente ganha vida, assim que a gente trabalha, assim que a gente vive fazendo o que ama, fazendo o que gosta e sempre que eu posso trago informações gratuitas para vocês, de forma muito importante, sempre tentando fazer um equilíbrio entre a teoria e a prática, porque muitas vezes elas não caminham junto, como assim não caminhar junto? Muitas vezes na teoria se faz tal coisa de tal jeito e na prática é totalmente diferente, então a gente tenta trazer um equilíbrio para que vocês possam entender como funciona muitas das coisas aqui nesse ramo da preparação. hoje, rapaziada, chamar atenção para vocês aqui, em um motor Titã 150 injetado que quebrou, vou até pegar uma chave de vela aqui para a gente poder mostrar para vocês o que é que aconteceu, um detalhe para ser inspecionado, mas que muitas vezes pode enganar vocês, tá? então vamos lá vamos lá, rapaziada esse motor é um motor da 150 2009 injetado, as primeiras injetadas que não são as melhores injeções, tá? então ela é um pouco falha, a sonda dela é só um fio pô, mas isso não tem nada a ver, cara, minha avó falou que não tem nada a ver, é verdade, não tem nada a ver mas vamos lá, espera aí que o celular vai cair fazendo uma gambiarra aqui para poder equilibrar para vocês, que essa bancada aqui está tensa rapaziada, tudo influencia, tá? quanto menos recurso você tiver, por essa injeção ser um pouco mais ultrapassada em alguma das primeiras, ela não é tão eficiente quanto as motos flex, né? a sondinha já ali tem aquecedor, então tudo influencia, tudo melhora e tal e pode ajudar, né? na eficiência do motor, não só no original, como também no preparado então vamos lá, o que eu tirei aqui, rapaziada? tirei a vela e vocês vão entender agora o porquê disso tudo ó, observem de perto esse pistão admissão olha em cima admissão, torrada chegou a fazer um côncavo aqui, ó igual do kit 190 e o escape zero o que aconteceu com esse motor? obviamente, né? deu um superaquecimento uma pré-ignição e falta de combustível, tá? falta de óleo faria isso? sim uma falta de folga, vamos dizer assim uma folga pequena entre pistão e cilindro faria isso? sim mas não somente na admissão então é muito fácil identificar o problema se minha admissão tá bonitinha o problema não foi falta de folga não foi excesso de folga, tá? o problema tá aqui, ó essa aqui é conhecida como vela, né? mas nesse caso é conhecida como maçarico entenderam? rapaziada, é o seguinte essas injeções mais velhas, mais ultrapassadas até mesmo a Honda lançou a Start com a injeçãozinha bem simples, né? só gasolina ela acaba sendo um pouco ineficiente e acaba não contribuindo pra quem quer usar uma preparação, tá? esse motor aqui, rapaziada ele rodou até bastante por não ser uma moto com um módulo aí, reprogramável, né? e por que que rodou bastante? porque essa moto por mais que ela esteja usando o TBI da CB300 a gasolina ela não alimentou o suficiente pra que esse motor durasse mais, tá? então, olha pra vocês verem a gente às vezes alia tantas coisas na durabilidade mas esquece de um detalhe que foi a alimentação e o que que eu quero dizer pra vocês com tudo isso se ele rodou até muito foi porque ele tava usando gasolina Podium que é o que eu falei no vídeo passado por que que a Podium demora mais pra quebrar o motor do que a comum? por que, rapaziada? a Podium, ela suporta uma taxa de compressão maior do que a gasolina comum, tá? ela é mais resistente e ela por ser uma gasolina mais fina usando esse termo que eu já usei no outro vídeo uma hora eu vou tentar explicar isso pra vocês na prática porque daqui a pouco vem alguém aí da NASA é, Franzola, tá falando que gasolina é fina não sei o que, é comum, é grossa uma hora eu vou explicar na prática pra vocês aí só aguardem um pouco de tempo que eu vou explicar isso na prática pra que vocês possam entender mas por ser Podium esse motor conseguiu rodar um pouco mais do que rodaria na comum, certo? taxa de compressão desse motor tava em torno de 9,5, 9,6 9,5, 9,6, tá? uma taxa de compressão relativamente baixa e mesmo assim derreteu porque a taxa de compressão em si ela influenciaria uma preparação na gasolina sim, se fosse uma taxa alta teria também um fator prejudicial nesse caso aqui mas não foi a taxa de compressão e tudo isso que eu tô querendo dizer e mostrar pra vocês o que tem a ver com a vela que eu desmontei a gente não tá acostumado a tirar a vela e ver como é que tá a coloração dessa vela essa vela é zero e o que acontece? essa vela ela tem aqui o eletrodo externo principal numa cor pretejada e aqui na parte da borda também pretejada aonde que tá limpo? a cerâmica tá? mas muitas vezes a gente faz uma leitura de vela um pouco equivocada as pessoas falam aqui é baixa aqui é média aqui é alta e na verdade na verdade na verdade isso não é bem assim entrando lá no fator da teoria o eletrodo central pra gente conseguir identificar algum fator nele nós teríamos que pegar uma vela zera pôr na moto tentar dar uma esticada de terceira marcha né? e retirar pra fazer uma avaliação mas muitas vezes as pessoas não tem essa realidade de comprar uma vela nova pra fazer isso tá? outro fator que é muitas vezes as pessoas falam pô cara o que que difere um preparador top de um fundo de quintal com todo respeito tá? porque hoje tem muito preparador bom em casa fazendo motor muito melhor do que a empresa o preparador que quer economizar ele vai pôr uma vela e vai te mandar embora o preparador mais profissional ele vai pôr uma vela na tua moto vai rodar com a tua moto vai recortar essa vela nova que vai ser um prejuízo entre aspas que tanto pode ser cobrado do cliente ou cobrado do próprio mecânico ele fala não eu vou pagar essa vela e você vai pegar um disco de corte ou uma serrinha e vai recortar essa vela pra observar essa cerâmica porque a cerâmica nos vai indicar a temperatura que esse motor tá trabalhando então adianta ficar aqui procurando só uma cor que muitas vezes isso vai nos enganar outro fator esse eletrodo aqui externo a gente consegue observar nele aqui uma manchinha logo aqui no começo galera eu vou trazer um vídeo mais detalhado pra vocês sobre isso eu prometo tá mas aqui ó bem no começo dele ele faz uma manchinha e essa manchinha indica se o nosso ponto de ignição tá alto ou está baixo tá então pessoal a vela ela tem muito mais informação do que a gente imagina e ao mesmo tempo ela pode nos enganar se esse motor tivesse sido tirado essa vela e avaliado por uma avaliação mais grotesca eu ia falar assim abaixa e alta tá boa e a média tá com um pouco de falta porque a cerâmica tá limpa então esse motor ia rodar ia quebrar assim como aconteceu tá então pessoal fiquem atentos não confiem somente nisso tá observem o motor fez algum grilado alguma coisa tire a mão porque o grilado nada mais é do que a centelha que está saindo e está fazendo aqui vários fragmentos no meu pistão olha pra vocês observar ó isso aqui não é carbonização isso aqui é alumínio derretido porque rapaziada isso aqui virou maçari e começou a pôr fogo na cabeça do nosso pistão logo não tinha combustível pra queimar e pra resfriar ao mesmo tempo né aconteceu a quebra outro fator nesse caso aqui muita gente vai ah vou só trocar o pistão o cilindro né muitas vezes acaba não riscando ou vou retificar pra uma medida a mais mas muitos casos são tão drásticos que a gente acaba tendo um destempero ali do cilindro porque ele entrou numa temperatura muito grande e se ele mudou de cor provavelmente ele destemperou ele perdeu suas propriedades tá por excesso de temperatura e provavelmente esse cilindro já não vai servir não vai prestar mais é claro que essa realidade não é pra todos muita gente vai retificar ou já tem ali pau bota pra rodar daqui a um tempo esse motor começa a apresentar uma ovalização perca de compressão muita contaminação de combustível com o cárter e a pessoa muitas vezes não sabe que esse cilindro estava drasticamente prejudicado e nesse caso aqui pra finalizar né o que acontece a nossa válvula de escape ela também sofreu uma alta temperatura porque todo o calor desse motor foi jogado pra ela então essa válvula de escape aqui que também está empenada se a gente observar aqui não vai dar pra vocês verem mas se vocês observarem tá passando luz ou seja ela empenou e também essa válvula já era mesmo que ela não tivesse empenado essa válvula ela queimou ela derreteu ela excedeu a temperatura então vamos supor que essa válvula não tivesse empenado e eu colocasse ela pra uso essa válvula é uma válvula que possivelmente iria degolar a haste da cabeça e prejudicar o meu novo motor que eu estaria refazendo já depois de um prejuízo como este tá então é isso meus queridos espero que não tenha ficado dúvidas e se ficou comentem que eu vou explicar pra vocês e eu vou tentar trazer um vídeo específico sobre esses detalhes da vela vou cortar uma vela pra vocês avaliarem tá e poder entender um pouco mais sobre preparação ou que fosse o motor original tá e o porquê eu quero trazer isso pra vocês porque esse conhecimento é muito importante nos dias de hoje onde a gente está cada vez menos conhecimento e mais mídia e nós temos que preservar o conhecimento tá a mídia é importante com certeza mas o conhecimento sempre vai prevalecer beleza rapaziada um excelente restante de semana pra vocês que Deus abençoe a todos acompanhe os vídeos passados do canal tem muitos detalhes sobre pintura lavagem preparação informações de aprendizado pra vocês poder sempre estar agregando no conhecimento fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui bom 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 bom